Quais são hoje os maiores entraves na negociação da iniciativa privada com o governo? O que falta para se estabelecer um bom diálogo entre essas duas partes? Normalmente a palavra simples é diálogo, é conversa. Claro que essa maneira de se conversar existe em vários meios. O meio é através de eventos como esse, onde se coloca no mesmo palanque pessoas da iniciativa privada e de governo e começa a haver um aquecimento sobre os temas. Eu diria que ambos têm, no fundo, as mesmas objetivas, as mesmas intenções. Mas as maneiras de se chegar a essa comunhão, elas são diferentes. A iniciativa privada é mais objetiva e o governo tem as suas dificuldades em objetivar as suas ideias em função de uma série de cargas burocráticas e sistêmicas que tem que cumprir. Eu diria que nós já estamos andando bastante rápido em muitos países da América Latina e agora no Brasil nesse sentido de aumentar o diálogo, porque os interesses são comuns. O governo está cada vez, todos os governos, mais abertos para acelerar os seus projetos. Estão colaboradores, estão cada vez mais abertos a terceirizações, a outsource, a PPPs. Isso tudo é muito importante. Eu acho que o que está em discussão não é o governo comprar ou discutir, mas sim a gente oxigenar o modelo das diferentes formas de contratação que pode existir no mercado. E o governo poder usufruir daquela que é melhor ou daquelas melhores vantagens que pode trazer para a sociedade na forma de contratação. O senhor colocou que o gestor público precisa ter um pouco de mais flexibilidade na gestão desse processo. Como é que o senhor vê essa questão da participação do modelo de compras governamentais? Eu diria que nós estamos passando de um momento de super engessamento, de um momento super burocratizado, para um pouco de luz na capacidade de flexibilizar isso e ter um pouco mais a mão do gestor na solicitação. Por que isso? Porque nós estamos vendo que o governo está se movimentando, lentamente, mas se movimentando, nessas oportunidades que nós temos agora de contratações para a Copa do Mundo, para essa infraestrutura das Olimpíadas toda. O governo conseguiu criar e passar pelo Congresso um modelo de flexibilização. Eu não acredito que vai ser um modelo que vá ter uma aderência de 100%, mas eu acho que desse modelo que está aí vão ficar algumas experiências boas. Pelo que eu sinto, principalmente do secretário Delfino, que essas experiências que o governo está fazendo agora vão oxigenar e trazer os fatos positivos que esse modelo um pouco mais flexível, ou flexível para uns até muito, vai poder contaminar o modelo burocrático anterior. Eu acho que nós estamos num caminho de evolução. Eu fico um pouco mais entusiasmado. O Grupação é uma distribuidora. Qual é hoje a maior dificuldade como distribuidora para a venda no modelo de compras governamentais? Bem, como a gente tem que respeitar as estratégias e as políticas do que a gente representa dos fabricantes e também tentar levar dentro do nosso modelo, atender a mercados público e privado da mesma forma, tentando seguir a estratégia da empresa, a gente se deparou em diversas situações com o desafio, com a estratégia de tentar criar condições de usar modelos de negócio que pudessem ser replicáveis. Como que a gente fez isso? A gente criou, através da nossa rede de representantes, dos nossos parceiros de negócio, um movimento de tentar qualificar, e cada vez mais estamos tendo sucesso com isso, de qualificar empresas que estão efetivamente acompanhando e se especializando no segmento de vendas para governo, seja no Brasil ou fora do Brasil. Com isso, a gente criou um programa interno próprio da própria empresa, onde ela qualifica e certifica as empresas que devidamente estão atendendo a esses requisitos básicos que a gente entende e que os fabricantes também entendem, que são necessários para ser realmente uma empresa fornecedora, qualificada ao mercado de governo. Depois, diante dessa mesma situação, a gente começou a identificar a necessidade das empresas que teriam o grau de especialização técnico, que pudessem atender, num nível de excelência, a essas exigências que cada vez mais vêm se tornando complexas, pela complexidade dos próprios projetos que o governo vem se deparando para atender a grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, que você tem que montar infraestruturas que não necessariamente é basicamente um único produto, e sim um conjunto de soluções para atender um projeto sistêmico. Mas, dentro desse modelo, como é que uma distribuidora atua, por exemplo, no pregão eletrônico? Quais são hoje as dificuldades? Há reclamações de se fazer compras de TI nesse modelo de pregão público, de pregão eletrônico, onde preço vale mais do que técnico. Como é que vocês veem isso? A gente parte sempre da iniciativa de tentar trazer dentro da nossa rede as empresas devidamente qualificadas, para que a gente possa compor um conjunto, como se fosse uma mesma entidade, em que seriam como extensões dos nossos braços, e a gente entra como prime contractor na licitação, no processo do pregão, entrega a documentação, dando o respaldo técnico e financeiro, ou documental que seja necessário, de atestados, de capacitação, atestados, experiências anteriores, dos nossos projetos, dando esse suporte à nossa rede de parceiros. Isso, inclusive, é visto por muitos deles como um grande diferencial, um valor agregado por estar associados a trabalhar com a gente nos diversos segmentos de governo federal, estadual, municipal. Além disso, a gente tenta seguir, dentro de todas as práticas do governo, trabalhando sempre muito na linha da prova técnica, da POC, da prova de conceito, de levar o cliente a experimentar, de colocar equipamentos em demonstração, para que o funcionário público tenha as mesmas experiências que uma iniciativa privada pode ter, e que ajuda, muitas vezes, a desmistificar mitos que existem dentro do governo por falta de informação. Então, o modelo de compra que hoje existe, de licitação, ou mesmo de pregões eletrônicos, ou mesmo até de análise de prova técnica e para montagem de um edital e tudo mais, ele é um modelo que, se seguir essa mesma transparência e esse mesmo processo criterioso técnico, a gente pode ser, inclusive, estendido para novos modelos, como estão sendo discutidos no momento, que a gente vem até acompanhando de processos mais diretos, mais flexíveis, desde que siga nesse critério de... uma análise criteriosa para a gente vai ser muito bom, e para a nossa rede também. Quer dizer, nesse modelo de flexibilidade, a prova de conceito deve ser mantida, na sua opinião? Eu entendo que sim, pela necessidade do próprio governo ter acesso às atualizações e à velocidade com que é inovado os produtos na área de tecnologia. E a gente tem percebido a dificuldade, muitas vezes, quando a gente fala de uma solução inovadora, de que eles entendam aquele novo conceito e que consigam ter as experiências para provar que isso possa servir para eles, para atender as necessidades deles. Uma coisa que nos ajudou bastante durante esse ano, falando um pouco do que a gente vem fazendo de curto prazo e de imediato, e os resultados estão sendo vistos muito positivos nesse ano para a gente, em relação às atas de registro de preço. Como nós conseguimos entregar vários projetos exitosos, vários clientes conseguiram encontrar em outros clientes semelhantes soluções de atas de registro de preço que puderam ser aderentes a seus negócios. E, obviamente, com isso a gente conseguiu levar a nossa rede de parceiros de negócios a se expandir conosco em outros estados, em outras regiões, e que não estavam também necessariamente identificando que eram alvos do poder chegar até lá. E, através da ação, do nosso trabalho de replicação de atas, a gente conseguiu chegar levando empresas que saíram de uma região em que eles ficavam somente ali isolados, não conseguiram expandir suas relações, com o nosso trabalho de relacionamento, conseguimos levá-los a outros mercados. O modelo de compras federais é o modelo mais consolidado. O modelo de compra municipal ou estadual ainda precisa passar por muitas etapas de aperfeiçoamento? O mercado estadual, sim. O segmento estadual, acredito que ainda tenha que passar, porque nem todos os estados estão nos mesmos níveis. A realidade municipal já é um pouco mais complexa, porque quando você fala de um município como São Paulo, frente a outros municípios, você tem praticamente um país comparado a uma cidade muito pobre, muito pequena, que muitas vezes o básico de um serviço público digitalizado ou um acesso de um serviço público na internet para aquele povoado, vamos dizer assim, ainda é uma coisa muito distante. Então, o município ainda é uma realidade muito complexa para a gente trabalhar. Agora, na questão estadual, a gente já tem tido bastante experiências que possam ser replicadas. Quando você pega estados do sul e sudeste, já existe muita similaridade, muita integração entre eles. E está havendo um movimento muito favorável também para a área da iniciativa privada, na área de tecnologia, em relação a investimentos que os governos do centro-oeste e nordeste estão fazendo, que nós estamos conseguindo ter aí também uma certa semelhança e sinergia entre experiências e práticas, até levando práticas do próprio sul e sudeste para eles como referência. O mercado de distribuição passa por uma transformação. Hoje, novos players aparecem. Você tem os data centers hoje como grandes compradores, a computação na nuvem modifica, você tem as operadoras querendo entrar no mercado, de fim a fim. Como é que está o mercado de distribuição? Como é que você enxerga esse mercado em 2012? Como é que você vê aí os novos passos para a distribuição? Nós estamos no movimento esse ano de tentar identificar esses novos espaços. A gente está percebendo que existem algumas lacunas, mesmo com essas novas entidades surgindo, como provedores de cloud, provedores de serviços de telecomunicações, criando seus próprios data centers, concorrendo com os data centers tradicionais, etc. O que a gente está tentando passar para eles, e estamos sendo muito felizes, como experiência até mesmo em outros países, é que essas empresas precisam de infraestrutura. E o próprio fabricante, por serem entidades de pessoas jurídicas com comportamentos diferentes ao que eles estão acostumados tradicionalmente, eles também estão tendo dificuldade de lidar como um modelo de revenda. Então nós estamos fazendo esse trabalho, e nós temos tido muito sucesso hoje, eu posso exemplificar um caso em que eu estou trabalhando na Colômbia com grandes integradoras de empresas de telecomunicação, como a própria Telefônica, a Claro, etc., que estão comprando equipamentos para montar seus próprios projetos no país para prover serviços públicos e privados. Tanto cliente público quanto privado no país estão contratando esses espaços e essas capacidades de processamento dessas empresas de telecomunicações. Este é um novo mercado que surge para a gente, porque essas vendas estão sendo realizadas através da minha rede de parceiros e através da gente naquele país. Então a gente tem que estar atento e conversando e monitorando o tempo todo o que está acontecendo. Na questão de provedores de serviços de cloud computing ou mesmo de outros serviços, não somente pensando em prover uma solução na nuvem, também surge a dificuldade muitas vezes deles entenderem o modelo de ativação, ou seja, de comprar e ativar e internar o equipamento para transformar aquilo em receita. Então não é uma conta muito simples que muitos deles se deparam. Isso a gente vem acompanhando. Quem sabe vender serviço tem dificuldade de vender produto. Isso já é uma máxima que há muitos anos a gente percebe no mercado. Então nós estamos conseguindo, conversando e compondo essas relações com outras partes, transformar isso em uma coisa que seja simples e que todos possam sair ganhando. O que pode prover o serviço, o que pode prover a solução e o que pode prover a infraestrutura efetivamente. E nós, como um elo de integração, fazendo o papel de um integrador, porém respeitando as práticas da distribuição, ou seja, eu sempre estou vendendo através de parceiros, eu estou sendo muito feliz. A empresa está sendo muito exitosa nesse modelo. Então você diz o seguinte, que o mercado de distribuição não está fadado à extinção como se coloca muitas vezes aí no mercado. Esse é um mercado que vai ter só que rever os seus modelos. Exatamente. Não, não está fadado, não vai desaparecer. A empresa conseguiu passar, ao longo da sua trajetória de 25 anos, por diversas crises econômicas, diversas mudanças de mercado, surgimento da internet, surgimento das soluções on demand, etc. ao longo desses movimentos todos. E hoje estamos vivendo um novo movimento, como outros passados. E a gente até internamente às vezes conversa e brinca com nossos colegas e nossos parceiros e diz, hoje nada mais é a internet, o Cloud Compute, do que o hosting de até pouco tempo atrás em que se falava, vamos vender soluções para serem hospedadas, hosteadas em algum lugar. Então assim, são modelos que são cíclicos, que vão se reeditando, reinventando, com pequenas diferenças, em que a gente tem que estar também sabendo se reescrever, se redesenhar a todo momento. Então a gente está encontrado aqui bastante oportunidade. Eu tenho convidado hoje, pessoalmente, diversas empresas que estão no nosso ecossistema, de outros países, para que possa se expandir dentro do Brasil, ou mesmo na América Latina, e brasileiros que estão se expandindo para fora. Hoje eu já tenho uma conta de mais de 35 empresas que estão fazendo negócio regional com a gente. Isso é um outro diferencial que a nossa empresa conseguiu mostrar e provar que tanto no segmento privado quanto no segmento de governo, a partir do momento que você consegue enxergar além de fronteiras e se especializar em soluções para ser muito bom e ser reconhecido naquilo, você consegue superar qualquer restrição de mercado, qualquer restrição de que digam que o mercado tem uma tendência de sumir isso ou aquilo. Muito pelo contrário, a gente está com esse evento hoje orientado a governo e esse mesmo modelo de evento a gente já replicou há dois anos atrás na Argentina e ele veio então se reinventando, inclusive o desse ano na Argentina foi reeditado em que a gente trouxe para dentro do comitê da discussão os países da América, da parte andina da América do Sul, não só o pessoal do Cone Sul. E assim a gente está fazendo essa reestruturação e reinventando o negócio em conjunto com os fabricantes, os nossos parceiros e escutando, obviamente, também o que está acontecendo na ponta com os clientes finais.